Estamos chegando aqui na cidade de Fernando Pedrosa, fica as margens da BR-304, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A próxima cidade será o Gicos e Fernando Pedrosa está aproximadamente 43 km de lajes. Estamos chegando aqui na cidade de Angicos, pertinho de Fernando Pedrosa, fica a 6 km e aqui também tem um radar, só que é um radar a 80 km por hora. O Gicos fica as margens da BR-304 do lado direito. Isso no sentido de Ceará-Mirim a Mossoró, que está sendo o nosso trajeto. A nossa próxima cidade vai ser Açú. Antes tem Itajá, na verdade, fica do lado esquerdo e daí logo em seguida para o lado da cidade de Açú. A gente está se aproximando aqui de Itajá, nas margens da BR-304, à esquerda e mais mais à frente nós vamos ter o radar. Aqui é essa descida, uma bela vista, aí do Vale do Açú. Do lado esquerdo aqui a gente tem a cidade de Itajá. Lá no fundo, no alto, nós temos a cidade de Açú. E aqui na lateral direita a cidade de Itajá. E a gente vai continuar aqui pela BR-304, daqui a mais ou menos uns 10 km. Não chega nem a isso, talvez de uns 8 km. A gente vai estar passando aí ao lado de Açú, né? Estamos passando aqui agora ao lado da cidade de Açú, né? Onde tem um radar a 80 km por hora, né? Agora de Açú para Mossoró faltam apenas 65 km, né? Para a gente chegar ao nosso destino, ok? Lembrando que a gente saiu de Ceará-Mirim. Valeu! 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 Estamos chegando aqui em Mossoró. É... Está um pouquinho escuro já, tem que estar no final da tarde. É... Nesse percurso aí, nesse trajeto de Ceará-Mirim a Mossoró, né? Nós tivemos aqui, vamos ver quanto é que vai dar aqui, de quilometragem. O meu aqui deu aproximadamente 250 km, né? Então o percurso entre Mossoró e Ceará-Mirim dá aproximadamente 250 km, né? Esse é o percurso de Mossoró a Ceará-Mirim. Na verdade, saímos de Ceará-Mirim para Mossoró. Passamos por várias cidades, né? E a última para chegar em Mossoró foi a Sul, né? Então está aí a cidade de Mossoró. Chegando aí, gastando aproximadamente 3 horas e 40 minutos. A gente veio devagarinho, certo? E... 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 E...